Hoje eu estou aqui no evento Grandes Pequeninos, da Tânia e do Jair. O lançamento do livro, que faz muito sucesso com os pequenininhos, principalmente. E é super legal que eles falam do livro, sobre o ponto de vista do bebê que está dentro da barriga da mãe. Então as crianças ficam fascinadas com a história da gravidez. O segundo é para a criançada mesmo, lá e brincar. Tem a música dos irmãos, que é uma das minhas preferidas. E a gente se inspirou na Laurinha e na Isabel. Ai, que delícia! Agora quem está cantando ali atrás é o Jair, porque a gente está no evento do Grandes Pequeninos. E a Tânia também está fazendo a festa 10 Encontros no Teatro Folha, à noite, de sexta a domingo, não é isso, Tânia? É, às 21h30, sábado, às 21h e domingo, às 20h. Vai ficar até o fim de abril. Eu queria convidar todo mundo, se puder assistir. Claro! Muito boa a peça, parabéns! Agora, eu só queria que você falasse para mim, das duas vezes que você ficou grávida. Como foi a sensação da primeira e da segunda? Foram diferentes, muito diferentes. A alegria, descoberta, o amor absoluto é muito similar, né? Mas a primeira é única. A segunda, eu fiquei um pouco mais agitada. É, mas você já estava mais segura, porque você já sabia o que ia acontecer? A angústia, eu acho que é menor, assim, dos medos, a gente confia, mas confia que o corpo é sábado, a natureza também, mas tem a outra pequena para cuidar. Então, de certa maneira, parece que passa mais rápido. Eu tive um sono na segunda, a primeira, apesar de ter ficado mais agitada na segunda, se me deixasse dormir duas horas da tarde na primeira, eu não dormia, mas à noite, na tarde, eu fiquei realmente... Super agitada. Ah, é, não era de agitada, eu não tinha sono. Olha só. Na segunda, eu dormi, porque... Ai, que delícia, nasceram duas princesas, né? Parabéns. Obrigada. Só me fala uma coisa, quando você vai para a pele... Elas ficam com o Jair, com a minha sogra e com a babá, a Maria e a Dyson, grandes amigas. Eu agradeço muito, que eu tenho muitas minhas filhas com todo amor. Que tem que ter esse staff, né? É. Ah, e aí, última coisa que eu queria te perguntar. Ah, das duas vezes que você foi para a maternidade, você sabe que os médicos fazem um monte de testes, né? E você soube dos testes que foram feitos para elas? Por exemplo, tem o teste do ouvido, que é a audição, o teste da visão, além do teste do pezinho, que é super famoso. Você ficou sabendo desses testes todos? Olha, na verdade, eu soube um pouco depois, assim, até tive uma dúvida. Meu pai é pediatra, mas acho que na hora a gente tem tanta informação, né? É. E aí, depois que eu contentei com o meu pai, ele falou, não, esses testes eles fazem, é natural para saber como é que estão as percepções, ok? Aí ele me explicou, mas eu te digo, foi assim, depois que elas nasceram, assim que nasceram...